Atenção, tem muita gente falando aí que essa alta que o Bitcoin teve recentemente é só um voo de galinha e que ele já tá começando a cair e vai até buscar regiões de 18 mil dólares. E nesse momento ele tá corrigindo, tá? Tá em queda, vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo e qual é a projeção pro preço do Bitcoin daqui até pelo menos aí o fim do ano. Bom, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo é útil e obviamente assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é da Binance, que é justamente a corretora que a gente vai utilizar aqui nessa análise, se você não tem conta nela ainda, utiliza meu link aí pra se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, tá? Bom, então eu tinha passado pra vocês o sinal aqui, né, referente à cunha de alta, mas já faz um tempinho. Quem, eu, né, e quem acabou me seguindo mais de perto, chegou a fazer aí pelo menos uns 17, 20% de lucro. Quem se fez valer desse mesmo sinal e conseguiu vender no topo, fez aí 40% de lucro. E o cara que teve aquela mistura de sorte com habilidade, ou só sorte mesmo, ele chegou a fazer 64% de lucro, tá? Mas eu não, eu me mantive aqui bem conservador, mais ou menos 17, 20% de lucro foi a média aí, tá? Bom, tendo dito isso, então ele saiu dessa região, a gente, até o momento, né, nós até o momento chegamos a recuperar aí a queda FTX. A queda FTX foi aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é a região que foi o resultado da FTX. Bom, como já dito antes, o Bitcoin, na verdade, está caindo aí por um conjunto de fatores e todos eles bem atípicos em relação ao mercado. Vou colocar até aqui no diário pra ficar mais fácil pra gente entender. Mas, ó, então, ele basicamente fez aqui, ó, um topo duplo, né, topo duplo é sinal de queda. Ele fez também um ombro, cabeça, ombro, que é um sinal de queda, né, então a gente viu aí todo mundo gritando, olha, é hora de, hora do preço corrigir. Daí você juntou isso com o colapso da Terra Luna, que foi mais ou menos aqui, ó, o colapso aí da Terra Luna. Terra Luna, eles estavam altamente comprados em Bitcoin, altamente comprados em Avalanche, Avax, e daí com isso teve toda essa queda aqui, certo? Então, a gente não recuperou ainda do colapso da Terra Luna, nós nos recuperamos do colapso da FTX. A FTX chegou a mandar o Bitcoin aí pra região dos 15 mil dólares, e agora, né, a gente viu aí o rompimento dessa região aqui, dessa cunha de alta. Como dito, né, ela rompe sempre, normalmente, na fase 3, vai pra cima e tal, e a gente já tá acima das médias de 100 e 200 períodos. As médias de 100 e 200, inclusive, cruzaram pra baixo, o que indica a alta. A gente tá vendo bastante volume financeiro. Então, eu realmente consigo ver um cenário positivo daqui em diante, mas eu ainda vejo que uma correção, os analistas que estão apontando aí, 18 mil dólares, pra mim é algo bem plausível pro Bitcoin, ele poder ter uma alta consistente. Porque, gente, o que a gente precisa pro mercado financeiro é isso daqui, ó, topos e fundos ascendentes. É isso que a gente precisa. Infelizmente, a galera do Oba-Oba quer isso, ó. Só que, infelizmente, essa alta, né, essa alta gigantesca aí, essa alta abrupta, causa uma queda abrupta. Então, a gente precisa de uma correção, sim, é muito favorável. Pode ser que ele suba daqui em diante? Pode, mas se ele viesse a buscar uma região aqui embaixo pra depois subir, então ele corrige, respeitando esse topo aqui dos 23, seria algo muito melhor, tá? Então, a tendência é que ele dê uma lateralizada aí pelas próximas semanas, rompa pra baixo, pra então voltar essa região e voltar a subir. Pelo menos, esse daí é o meu ponto de vista a respeito do que tá acontecendo agora. Então, eu acredito fortemente na probabilidade da gente voltar, da gente revisitar os 18 mil, a região dos 18 mil dólares, né, e eu até havia dito em períodos passados que essa alta, ela seria uma alta definitiva se a gente visse isso, ó, rompimento, bate aqui nesse suporte e depois sobe. Mas ele passou direto, nem sentiu esse suporte aqui, nem interagiu com ele. Isso não é algo positivo, isso daí não é uma alta muito saudável. Ela pode converter-se em saudável futuramente? Pode. Mas ainda isso pra mim não é algo muito positivo. Mas agora, tem alguns fatores fundamentalistas que estão segurando fortemente o preço do Bitcoin. Na verdade, dois grandes fatores que seriam oriundos de um só intento. Então, o governo norte-americano, vocês sabem que eles estão aí já pra alcançar o topo, né, o ápice do aumento da taxa de juros. Isso porque eles estão imprimindo muito dinheiro. Só que você sabe que imprimir dinheiro não é algo saudável, é algo que causa inflação a médio e longo prazo. Então, eles aumentam a taxa de juros na esperança de conter a inflação e conter a evasão, né. Porque o pessoal começa a falar assim, não, tá imprimindo mais dinheiro, dólar vai valer menos. Vamos nos desfazer. Daí isso acelera a crise. Só que agora, ele tá colocando uma balança que tá sendo cada vez mais difícil sustentar. Por um lado, emissão de novas moedas. Por outro aumento da taxa de juros. Então, muitos investidores falam assim, ué, por que que eu vou colocar meu capital em alto risco se eu posso colocar em um risco proporcionalmente mais controlado, que é o governo norte-americano? Por que que eu vou fazer isso? Não vou. E agora que tá, agora que a coisa tá pra estourar e a moeda fiduciária, né, a moeda governamental é uma fraude gigantesca, é um gigantesco scan, é uma pirâmide financeira, a coisa tá pra quebrar. Estamos diante de uma crise mundial, a crise é iminente. Por conta disso, muita gente já tá começando a apelar pro Bitcoin. Você vê aqui o volume financeiro crescendo, ó. É um volume, aliás, o volume de operações, né, não é volume de gente entrando diretamente, mas é um volume de operações. Por quê? Chegou aí a volatilidade, chegou a oportunidade de alta, o pessoal começou a operar. Essa daí é a ideia. É, mas a gente ainda tem um outro fator, que é o quê? Processos a empresas voltadas a criptomoedas oriundas do governo norte-americano, com o apoio do FMI e demais órgãos internacionais. Então, a causa ou o intuito único que eu digo é o seguinte, o Estado, como um todo, os governos, principalmente o governo norte-americano, tá tentando dar uma segurada, aí, no Bitcoin. Eles sabem que eles não vão impedir, mas eles estão tentando dar uma segurada no preço do Bitcoin, com esse lado aí de impressão versus aumento da taxa de juros, porque eles sabem que se eles vão aumentar a taxa de juros ou não manter ela bem alta, as pessoas vão preferir ativos com mais risco. Então, é uma caça às bruxas do Bitcoin e das criptomoedas, e eles estão, pelo braço regulatório, tentando reduzir o alcance do Bitcoin. Então, eles deram, só recentemente, o Stop Order, o BUSD da Binance, que é emitido pela Paxos, deram aí uma intimada em várias empresas de criptomoedas. Se você pega o histórico anterior, eles estão em cima da Circle, só que a Circle, ela está se dobrando bastante a regulamentação, então, eu penso que ela tem uma projeção de durabilidade maior. Circle, que é da Coinbase, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Você tem aí a Ripple também, que passou por toda essa fase, então é uma caça às bruxas das criptomoedas que está acontecendo. Eles estão lutando, estão utilizando todas as armas que eles têm contra as criptomoedas para impedir o avanço, por quê? O avanço das criptomoedas significa diminuição da moeda estatal, diminuição do uso. A diminuição do uso, a diminuição do poder do Estado, culmina em um ataque direto à maior potência mundial, governo norte-americano. Os países que não têm uma usabilidade avassaladora de sua moeda de forma internacional, não estão sentindo nada, obviamente, né? Obviamente. Mas o governo norte-americano está sentindo e sentindo muito, então por isso eles estão lutando avidamente. E a China está só olhando o circo pegar fogo. A China já desenvolveu a sua CBDC, já está rodando em várias cidades em fase de teste, vários governos pelo mundo todo também fazendo isso. E qual que é o problema da CBDC? Qual que é o risco que o governo norte-americano tem em relação à CBDC? O risco é que, em breve, alguém possa desenvolver algum aplicativo, alguém possa desenvolver algo que propicie você ter CBDCs internacionais, não vou dizer de forma descentralizada, mas de fácil acesso. Por que não? A China não desenvolveria um aplicativo em português brasileiro, em inglês e em vários idiomas que permita às pessoas ter CBDC. Entende? Então, se a pessoa pode garantir o dinheiro dela de forma simples, prática e rápida em CBDC, por que que ela vai usar a casa de câmbio? E se ela não usa a casa de câmbio, não tem como o governo norte-americano monitorar, não tem como os governos monitorarem. Então, podem até tentar bloqueio aplicativo por IP e tudo, mas, no geral, os dias do governo norte-americano estão contados como primeira potência mundial. Isso daí é um fato. E na história, sempre que algum país era a potência mundial, ele nunca desistiu sem lutar. Então, os Estados Unidos estão lutando, só que ele não está conseguindo bater na China, não está conseguindo bater diretamente na União Europeia e não está conseguindo, e está conseguindo bater um pouquinho no Bitcoin. Só que ele não vai conseguir manter esse ritmo para sempre. Isso daí é algo que é muito difícil você seguir nessa pauleira toda, lutando contra todo mundo, lutando contra o tempo. Uma hora, o castelo de cartas desmorona. Quanto maior o castelo, maior a chance dele desmoronar. E eles sabem disso. Mas eles não vão desistir sem lutar. E, historicamente, nenhum país aceitou tranquilamente ser trocado como o símbolo da maior potência mundial. Ninguém aceita. Ninguém quer aceitar. Então, eles também não estão aceitando. Só que a diferença é que é mais difícil bater em moedas internacionais. Então, eles batem onde dá para bater, que é no Bitcoin. É lei, é regulamentação, todo tipo de coisa. Eles só não podem proibir diretamente porque daí a máscara democrática iria cair. Daí, pô, tem tanta gente querendo usar Bitcoin e criptomoedas. Vocês estão em um sistema que afirmam representar o interesse da população. Essas pessoas estão interessadas e vocês lutam contra, então não é democracia. E a situação pode ficar muito séria em relação a isso. Então, eu penso que estamos diante de uma oportunidade muito grande ainda, com o preço lá abaixo dos 30 mil dólares, né? Do Bitcoin, no contexto geral. E o negócio, ó, eu não posso dizer para você o que comprar, enfim, porque a gente também tem órgão regulamentador aqui no Brasil que adora cagar regra. mas eu vou dizer o que eu faço, tá? Eu vejo que é uma oportunidade muito boa de aquisição de mais criptos, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.